Você que está no trabalho ou em casa, sem tempo para fazer almoço e quer comer algo gostoso, ligue agora para o Galileu e peça aquela Marmitex no capricho. 999566789 Minha gente, noite de quarta-feira, 15 de setembro, ano 2021, falamos aqui do Trip Hotel, o bar, onde a Associação Comercial Industrial de Bar promoveu nesta noite o primeiro jantar empresarial da gestão da presidente Isabel Cristina Vieira Guimarães. E o palestrante foi o Nathanael Ramos. Nas dificuldades é que nós encontramos as oportunidades. Muito obrigado por atender a gente, parabéns pela palestra que você conduziu com leveza, com tranquilidade, interagindo com as pessoas, Nathanael. Muito obrigado, Sr. Adré, obrigado a todos aí, realmente obrigado a todos, a ASIL, por esse convite. Eu acho que foi muito importante nós nos reunirmos, estarmos reunidos aqui hoje para dar início a essa mudança, dar início, instigar essa necessidade de estar sempre melhorando, buscando oportunidades, literalmente ao tema, de acordo com as dificuldades, buscar tendo novos aprendizados e se desenvolvendo. Isso para mim é a base, o que vai nos tirar realmente de momentos de dificuldade. Quero fazer uma homenagem aqui ao povo japonês, ao Japão, porque foi uma espécie de um tema aqui levantado, algumas experiências vividas pelo povo japonês. Ele trouxe aqui a questão daquela bomba que foi jogada lá em Nakazaki e Hiroshima em 1945. E segundo o nosso palestrante, 40% do país ficou detonado. Em 30 anos depois, estavam completamente recuperados como a terceira maior economia mundial. E acho que eu fiquei com vontade de dar meu depoimento também, então vou dar agora. Aqui na Copa do Mundo de Futebol no Brasil, uma imagem que não sai da minha cabeça, aqueles japoneses com um saco de lixo enorme recolhendo nos estádios, certamente que ele pensou assim, vou recolher o meu lixo e vou recolher o lixo de alguns brasileiros que não farão. Isso é verdade. A gente consegue, fazendo essa reflexão sobre o que eles passaram, em 1945, 40% do país devastado, como você disse, 30 anos depois, é a maior economia, é a terceira maior economia do mundo, o terceiro maior PIB. Realmente, para você ter essa evolução, é muito empenho, desenvolvimento e, principalmente, educação. E educação formal, educação de conhecimento e educação de berço, de respeito à sociedade e ao país. Isso é o mais importante. Você disse que os comandados é o espelho do comandante. Com certeza. Se hoje você tem algum comandado, algum liderado, algum funcionário colaborador na sua empresa e ele comete erros sucessivos, se algum cliente reclama, questiona ou registra algum ponto negativo, o responsável é o líder. O liderado é sempre espelho do líder. Tatael disse que é fã de uma boa leitura, que lê todos os dias. Eu percebi a linha de raciocínio, a facilidade, a leveza. Ele não força para poder falar nada. Eu acho que isso também é o reflexo daquilo que a leitura te proporciona, daquilo que ela te dá. Essa tranquilidade, esse vasto questão do vocabulário. Você fala isso com muita tranquilidade. Eu acho que isso pode ser também fruto da leitura que você faz diariamente. Com certeza. Eu tinha muita dificuldade, inclusive. Tenho, me disperso às vezes na leitura, mas eu sou persistente e busco ler todos os dias. E é o que tem me desenvolvido muito no meu trabalho, na minha vida pessoal e nas relações interpessoais. Qual é a mensagem que você deixa nesta pandemia? Porque infelizmente, lá no ano passado, não vai passar, daqui a pouco vai passar, são três meses apenas. Já vamos aí caminhando para dois anos e ainda não passou. Em termos de perspectivas, de conquistas, de vitórias, na dificuldade, qual é a mensagem que você deixa? A mensagem é, nós não podemos parar e ficar esperando. Nós temos que agir. Logicamente, em um momento de pandemia, utilizando todos os protocolos para a saúde, todos os protocolos necessários. Mas não podemos parar e ficar esperando passar. A vida é assim. Então, nós precisamos lutar, buscar hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Muito obrigado pela entrevista. Uma boa noite e parabéns pela palestra. Eu que agradeço. Obrigado a todos aí. Até a próxima. Minha gente, jantar empresarial bastante prestigiado aqui pelos empresários que aconteceu na noite desta quarta-feira, 15 de setembro de 2021, aqui no Trip Hotel. Aqui do meu lado, o empresário Natal da Ferrari. Natal, o Natanael foi feliz, inclusive interagindo com você. Achei que valeu esta noite, né? Com certeza, senhor André. Primeiramente, a parabenizar a CIL, né? Pela iniciativa de voltar a proporcionar isso para a classe empresarial ubaense. Eu faço parte da indústria, mas não poderia deixar de participar desse evento para prestigiar o evento. Inclusive, a CIL também, né? Associação do Comercial e Industrial de Uba. Muito feliz também porque um jovem, um garoto de 32 anos, se expressou muito bem e falou a verdadeira realidade. Porque é na oportunidade as pessoas costumam ver dificuldade. E na dificuldade muitos empresários veem a oportunidade. E foi isso que aconteceu durante a pandemia. A gente participou com ele ali de uma interatividade, quando ele perguntou se tinha alguém aqui que tinha medo de altura. E eu, modéstia a parte, tenho esse medo, fui lá para interagir, para descontrair um pouquinho o ambiente também, né? E, com certeza, aquele ensinamento, se você lembrou ele aqui, muitos, pelo Brasil afora, mesmo sendo um trabalho, talvez, de formiguinha, pode ter certeza que isso ficou na memória do brasileiro. E, com certeza, a superação demonstrada ali pelo Nathanael, em função até do momento atual de pandemia que a gente está vivendo, nós nos temos que nos reinventar, nos motivar a cada dia e superar esse momento difícil. Porque a gente tem certeza que isso vai passar, já está passando. A vacinação está aumentando no Brasil, no mundo todo. O bar, graças a Deus, já estão vacinando adolescentes. Eu tenho certeza que nós, empresários, e a maioria dos empresários baiense, vão sair muito mais fortes depois que essa pandemia definitivamente tiver ido embora, e a gente poder voltar a nossa vida ao normal. Na fala do Nathanael, ele deu o exemplo também do otimista e do pessimista. O pessimista dizem que olha o copo e vê ele meio vazio. O otimista olha o mesmo copo e acha que está quase cheio, né? Sem dúvida nenhuma. E eu costumo dizer para os meus amigos empresários, mais precisamente da área moveleira, que se ele pensar em não ir para a fábrica, porque tem problema para resolver, ele pode ficar em casa, porque nós, verdadeiramente, nós temos que ser eternamente otimistas. E o bar parece que está enraizado no empreendedorismo. A Javio, você vê, a construção civil baiense, como é que está aí, a todo vapor. O nosso comércio pujante, o empresário moveleiro, ele não fala em crise. Ele não fala, ele supera, porque a gente já está acostumado, é crise, crise, peraí. Esquece a palavra crise, nós sabemos, é trabalhar, é investir, é nos reinventar. Estamos aí às portas de voltar a nossa FEMUR, que tem certeza vai ser a primeira feira nacional pós-pandemia. Você vai ver coisas maravilhosas lá no outro, já está todo mundo motivado, contando os dias para a realização dessa feira. O bar vai estar repleto de empresários, os hotéis todos cheios, os restaurantes cheios, todo mundo investindo, faturando, através da FEMUR, que está por vir aí. 24, 25, 26, 27 de janeiro de 2022. Confirmadíssimo. Nosso presidente, o Auro, já confirmou para a gente, já está caminhando a passos rápidos aí as negociações dos espaços. Eu, inclusive, peguei o meu espaço agora, que a Eliane tinha pouco espaço, porque eu não tinha participado da última. Eu tive que aguardar todos os outros fecharem os seus espaços. Aí, tinha um espaço para mim, prontamente fechei, vou estar lá, como todos os outros, aguardando ansiosamente essa data. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pela sua presença aqui, prestigiando a Silbar e a presidente Isabel. Eu que agradeço pela oportunidade de falar com você, com seus telespectadores. Muito obrigado, sucesso e parabéns pela UBAN News. Minha gente, prestigiando esse evento da Silbar, o ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de UBAN e diretor também da casa. Prestigiando o jantar empresarial, Miguel. Um evento que você conhece bastante. Sim, eu acho que é uma bandeira que a associação tem que fazer. Esse congraçamento de líderes de empresas aqui, aprendendo, buscando, fazer o network entre as empresas aqui, é muito importante, Sotré. Claro que nós passamos por uma pandemia, como o próprio Nathanael falou, que tivemos os afastamentos e tudo mais ali, mas é importante voltar devagar, com segurança, com todo tipo de protocolo que tiver cumprido, tá certo? Faz falta. A gente vê que faz falta. O ser humano está aqui hoje, aqui, porque estava fazendo falta para ele esse contato, sentar, conversar, dialogar. Então, vamos fazer o possível para poder voltar outros jantares. Qual foi a principal contribuição que você acredita que o Nathanael tenha trazido para essa noite aqui, Miguel? Olha só para você ver. Se você ver a linha em que a associação está trazendo de palestrantes, são pessoas jovens. Repara para você ver. Então, existe um plantel de pessoas hoje dentro da associação, que são pessoas novas, com experiências novas, que estão levando para os empresários ideias novas. É isso que é importante dentro desse negócio. A gente que tem experiência, aceitando ideias novas. Repara, por que novas? Tudo é novo. Tudo é novo. Mudou as táticas de diálogo, as táticas de comércio. E os novos têm isso em alta. Evento prestigiado, conforme eu falei no início, na introdução. Foi surpresa, o pessoal estava carente desse momento. É redundante eu dizer que a pandemia atrapalhou muito? Não, não é redundante. Ela atrapalhou realmente toda essa situação, porque os contatos ficaram afastados. Por mais que a gente fale que a internet propiciou esse contato, o calor humano das pessoas, o aperto de mão. Por que o aperto de mão? Porque eu sempre friso isso aí. No momento de negócio, você tem que ter o aperto de mão para entrar e para sair. E você sente segurança, justamente nesse momento que está ali, pela internet, é apenas visual. Então, hoje eu viro para você e falei assim, não foi surpresa. Foi, para mim, uma coisa que realmente a gente esperava que as pessoas viessem ao jantar empresarial. Está certo? Lógico que a gente tem os receios normais, mas vieram. A casa está cheia e nós cumprimos com o protocolo da prefeitura de manter até no máximo 80 pessoas. Ex-presidente, diretor da Silbar, Miguel Arcanjo de Paula Batista. Muito obrigado pela entrevista e uma boa noite. Boa noite para vocês também. Minha gente, ela fez parte aqui do cerimonial ao lado do Hernon Adjuto e participando ativamente da vida da Associação Comercial Industrial de Ubar. Estou falando da Didi Pasqualino, sempre muito entusiasmada, que ajudou com que esse evento ficasse, assim, de altíssimo nível. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns. Obrigada, Sô André, pela presença aqui também no primeiro jantar da Associação Comercial. É o jantar empresarial, presencial, né? E a minha colaboração foi aqui como cerimonial do jantar, como cerimonialista, né? E foi uma palestra com o Nathanael falando dos desafios da crise, mas que a gente sempre tem que acreditar, porque sempre tem oportunidades, né? Para a gente poder continuar aí no nosso caminho. Eu falo que a gente tem que tirar a palavra, o S da palavra crise e botar CRI, né? E o pessoal está bem animado, acho que está gostando. E com o apoio da nossa presidente, Isabel Vieira, né? A gente está conseguindo realizar muitas coisas através da ASIL, que vem aí em prol da cultura, do esporte, da volta dos eventos. E eu só tenho a agradecer por fazer parte aqui dessa equipe e juntamente com você também lá, né? Gostei de tudo que está acontecendo aqui. Gostei da palestra, da participação do público, gostei de tudo aqui. E gostei dos exemplos também do povo educado do Japão. Acho que tudo isso veio para contribuir, principalmente acho que essa mensagem, esse exemplo do povo japonês tem que ser levado para a escola, para as crianças ver que existe um povo educado que pode ser, se não for um grande exemplo no futebol, mas é um grande exemplo da educação. É, com certeza. Lá é um grande exemplo de educação. Vem na base, né? A base lá é muito sólida. Inclusive eu sei que lá também tem a cultura do jogo de xadrez nas escolas, que trabalha um cognitivo muito importante nas crianças. E realmente eles prezam pelo perfeccionismo, né? Então tudo lá acontece de uma forma muito rápida e com muita qualidade, porque é a cultura do japonês. E eu espero que nós aqui no Brasil, que nós estejamos aí nesse caminho, que é um sonho para nós, né? Chegar nesse nível. Mas por que não? É só a gente acreditar e ter vontade de fazer. E o poder público e privado está aí sempre nos apoiando para facilitar esse processo. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pela sua contribuição no evento. Obrigada, Sodré. Um abraço, um abraço a todos. E no próximo jantar esperamos vocês. Pois é, Felipe. Eu vou terminar aqui com a presidente Isabel Cristina Vieira Guimarães. São mulheres que brilham. Essa aqui tem brilhado bastante à frente dos interesses da Associação Comercial e Industrial de UBA. Vamos ficar aqui batendo na tecla, Isabel, de que a pandemia atrapalhou. Eu acho que atrapalhou para todo mundo, mas venceu quem trabalhou com seriedade. É o caso da Sil, é o caso da Isabel. Um evento recheado aqui, cercado de muito êxito, com ótima participação. E uma palestra bastante interessante. Isso, é a nossa primeira jantar empresarial da Sil, na minha gestão, dentro dos protocolos, dentro de maior segurança. E assim, todos estavam esperando essa presença, uma reunião, um evento presencial. E o tema foi muito importante, que é aprender na crise, aprender as oportunidades. Foi um tema, assim, ótimo para poder pensarmos o que nós podemos melhorar na nossa empresa. O que nós não podemos ter medo. O que nós podemos ter coragem e fazer. O calendário vai permitir um segundo jantar na sua gestão, Isabel? Eu pretendo, vamos tentar fazer mais um jantar. Mas agora estamos trabalhando na campanha do Dia das Crianças, estamos trabalhando na campanha do Natal. E tentando maior envolvimento dos comerciantes, para poder fazer um Natal melhor e aproveitar o final do ano, para que os lojistas possam ter essa oportunidade de vender. Esta é a mulher moderna, que dedica a família, que dedica a Sil, que dedica ao virão, que dedica a sua empresa. E está vivendo, vivendo não só para ela, não só para a família dela, mas principalmente para as nossas famílias, cuidando com carinho dos interesses do comércio de Ubar. Isso é muito importante, viu Isabel? Isso, e aproveitando o momento, é falar para todos a importância da segunda dose. Que essa segunda dose vai fazer com que vamos sair mais rápido dessa pandemia, e que se Deus quiser vai acabar mais rápido ainda. Melhor do que a primeira é tomar a segunda dose. Tomar a segunda dose, isso mesmo. Parabéns pelo evento, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, boa noite. Obrigado, Isabel. Com imagens de Filipe Oliveira e apoio técnico de Lainza Pereira Sodré. Esse, o primeiro jantar empresarial na gestão da presidente Isabel Cristina Vieira Guimarães, presidente da Associação Comercial e Industrial de Ubar. Muito obrigado. Você que está no trabalho ou em casa, sem tempo para fazer almoço e quer comer algo gostoso, ligue agora para o Galileu e peça aquela Marmitex no capricho. 9 9956 6789 Obrigado. Obrigado. Obrigado.